Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olha aí, mano! Assassin's Creed Mirage, né? Já estava aqui há algum tempo fora do nosso radar aí, depois que nós zeramos, finalizamos, fizemos trocentes de conteúdo do game, meio que não tem mais o que fazer agora, se bem que eu preciso platinar ele com vocês aqui, né? Mas, galera, esse vídeo eu estou fazendo hoje, hoje é dia 30 de outubro de 2023 e eu estou fazendo esse vídeo em especial porque chegou traje novo gratuito. Eu acho que todo mundo a essa altura já está ligado, já sabe do que eu estou falando, né? Mas caso não, o traje da mestre, né? Da mentora Rocham... é, mentora do base, é. Rocham está disponível gratuitamente para você ir lá e pegar através da Ubisoft Connect e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu quero ver como é que está esse traje para o personagem, até porque a gente já tem o traje dela, só que é naquela versão paga lá, a versão comemorativa dos 15 anos, né? Já até mostrei aqui para vocês, mas esse traje, o traje original dela, eu não tenho, cara. Então, eu vou pegar aqui com vocês, eu acho que é aqui em recompensa, é aqui em recompensa, olha aí, ó. Traje gratuito, olha ali, ó. Figurino de Rocham. E esse traje dela, mano, na moral, é muito bonito, cara. É muito bonito. Eu achei demais eles terem dado esse presente para a galera, porque, pô, chegou traje novo por 50 conto no game. Pô, não vai dar um trajezinho gratuito, até dá um trajezinho gratuito aí, meu, e veio mesmo, olha aí, ó. Vamos resgatar aqui, hein? O traje gratuito da Rocham. Beleza, deixa eu ver se não tem mais nada, né, mano? Acho que não tem mais nada. Deixa eu dar uma olhada aqui em desafios também. Ó, tenho até alguns desafios aqui que eu fiz, olha aí que legal. Deixa eu já pegar tudo aqui já, mano, por que não, né? Sempre dê uma olhada, viu, galera? Sempre dê uma olhada nos desafios de vocês. Já vou aproveitar aqui, antes mesmo de carregar meu save, deixa eu mostrar para vocês aqui na loja o traje que chegou por 50 conto. Nós já fizemos... Deixa eu diminuir o som aqui. Nós já fizemos um vídeo mostrando o traje, né, do guardião e tal, que eu consegui pegar ele gratuitamente, com rack, obviamente, né, na versão de PC. Eu estou para trazer para vocês ainda um gameplay onde é possível até, através de mod, tirar essa cabeça de leão que tem aqui. Esse traje, de todos eles, na minha opinião, é o mais lindo que existe no game. Sério, no game inteiro esse traje aqui é o mais lindo e quando tiver uma promoçãozinha eu vou pegar, mas 50 conto agora eu não vou pagar não. Vem também essa montaria e tal. Para quem está interessado, aqui a gente não é fiscal do dinheiro de ninguém, você quer gastar, você quer pegar, pega lá, tá aí. Mas vamos lá, vamos entrar no... Ó, o traje da Rocham apareceu aqui também, ó. Ó, caso vocês queiram pegar por aqui. Olha aí, galera. Olha o traje da... A gente já vai para o gameplay, mas olha aí. Tenham um vislumbre do traje figurino da Rocham. Olha que lindo, mano. Na verdade, eu não sei se é traje ou é figurino. É figurino, figurino, figurino. Pô, na moral. Bonitão pra caramba! Galera, vou ser bem honesto com vocês. Pô, eu gosto tanto desse jogo, cara. De verdade, meu. De verdade. Então vamos lá. Vamos lá para o nosso gameplay. E vamos ver como é que é. Vamos ver qual é que é o traje ali mesmo. Eu vou lá para o meio da... Bom, deixa eu trocar aqui já. Aí depois a gente vai para a cidade. Então, vindo aqui em inventário, figurino. Nós temos aqui embaixo o figurino da Rocham. Roupa usada pela Mestra Rocham. A sábia mentora do Bassin. A leveza e a forma elegante... Como é que é? Desse traje auxiliam a mobilidade em corrida livre e tal. Mano, olha que lindo, velho. Ah, mano. É bonito pra caramba. É bonito pra caramba. Seja na Rocham ou no Bassin, o bagulho é bonito, mano. Olha aí. Bacana, né? Bom, vamos lá para Bagdá. Vamos para o meio da cidade aqui. Mano, olha isso aqui, velho. Está bugado ali a física da roupa. Muito bem, parabéns. Aí, agora arrumou. É a Sassis, né, mano? É a Sassis. Cara, esse jogo é tão lindo, velho. Fica aí, danado. Saudade de jogar, mano. Faz tempo que eu não jogo o Assassinzinho. Aqui embaixo não vai ter ninguém, se pá. Se pá, não. Não. Olha uma galera ali já Não vai chamar a atenção de ninguém não O que que aconteceu aqui? Era para ele ter dado um salto lá de cima Tá bom Cara a roupa dela caiu muito bem para o Bassin mano Na moral Opa Então desce Tá bom Tá bom Abraço tio É galera Deu bom Deu bom Deu bom Cara esse é o traje da Rocham Tá disponível para todo mundo Olha aí Todos os detalhes Da Mestra Tá aqui Junto do personagem principal Agora É isso Falta platinar esse jogo Eu preciso platinar com vocês Vamos fazer aí Durante Por esses dias Lives de platina dele Tá Eu gostei de platinar o Miranha 2 com vocês E Mirage eu acho que vai ser ainda mais divertido Por ser o nosso nicho né Galera Beijo no coração Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau